A Zef. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Zef. Gilmar Mendes, por meio de liminar, tornando legal o governo tirar os gastos do Auxílio Brasil do teto. Acha que teremos um contrapeso, resposta em relação a isso? E aí continua, como você avalia isso? Então, olha só. Essa saiu hoje cedo, né? Hoje cedo, ontem à noite, talvez? Só um pouquinho. Assim, volto a reforçar mais uma vez o que a gente estava comentando. Então, basicamente, politização do judiciário. Então, o judiciário ajudando ali de forma coordenadinha a viabilizar de forma mais tranquila o governo atual. Eu não sei se a gente vai ter algum nível de resposta, mas teria como ter. Acho que também existe a possibilidade, dado que é liminar, de levar aquilo ali a plenário. Mais do que isso, a saída do teto do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, ou o que você quiser chamar, do teto de gasto, é algo meio que dado, certo? A gente tinha um cenário construído entre os dois competidores ali para a eleição, os que chegaram no segundo turno, onde os dois queriam dar o dinheiro que está sendo viabilizado ali para o Auxílio Brasil. Então, assim, temporariamente ou não, tirar a questão do Auxílio do Teto de Gasto era algo meio dado, certo? A questão que eu acho que acaba auxiliando ali um delta como positivo nessa situação é que se você tira através daquela liminar o Auxílio Brasil do Teto de Gasto, você perde um argumento considerável para a PEC da gastança com aquele tamanho todo. Ah, Cassiano, mas agora ele não precisa mais. Eu sei, mas assim, o meu problema não era com o Auxílio Brasil estar fora do teto de gasto. O meu problema era com todo o penduricalho que eles colocaram junto, fingindo que era necessário também, certo? O meu problema não é 80 bi fora do teto. 80 bi fora do teto é dado desde o pré-eleitoral, quando começaram a prometer mundos e fundos, certo? O problema é 148 bi fora do teto, 160 e tantos bi fora do teto, 200 bi fora do teto. Esse é o problema, certo? Então, eu acho que quando você libera através de liminar, parece que é uma ajuda, mas eu acho que foi um pouco equivocado ali. Quando você libera o Auxílio Brasil fora do teto, através de uma liminar, você tira a corda do pescoço do governo atual, de modo que ele não tem mais a necessidade de viabilizar aquilo através da PEC. Mas, ao mesmo tempo, você tira o argumento de que ele precisa passar aquela PEC daquele jeito. Então, assim, antes a PEC tinha que passar, de qualquer forma, porque era muito necessário, porque o básico do Auxílio Brasil não ia conseguir ser pago. Agora, no básico do Auxílio Brasil, está pago já. Então, você não tem mais a necessidade de passar aquela PEC daquele jeito. Então, assim, acho, com relação à questão de politização do judiciário, é um lixo, é um problema, mas volta a reforçar, clássico no Brasil, é algo que a gente lida, não é algo que a gente... Não adianta querer brigar contra como as coisas, não pelo menos por investidor, assim. Movimento político e tal, eu acho ótimo. Mas o investidor querer brigar contra as coisas, como sempre funciona, a gente para, olha, avalia e toma decisão com base naquilo. Então, assim, essa parte negativa, sim, negativo. Acho eu que o fato de não ter mais a necessidade expressa de passar a PEC, dado a liminar, que libera o Auxílio Brasil fora do teto, acho eu que tira a força da capacidade de passar a PEC. A parte que... Então, assim, não dá para dizer categoricamente que é positivo, mas eu vejo como um delta de enfraquecimento naquele estímulo todo, naquele argumento todo para passar a PEC. Então, isso daí eu acho que é um delta positivo. Se a PEC vai ser colocada, se o Auxílio Brasil vai ser colocado para fora da PEC, através de um movimento judiciário, ou de um movimento através de PEC, ou de um movimento através de medida provisória, a diferença que faz é bem pequena, sabe? Eles vão marretar de qualquer jeito. Então, assim, se vai ser através do Gilmar Mendes, da PEC, ou de uma MP, essa parte não é preocupante. O que me incomoda na PEC não é o Auxílio Brasil estar fora do teto. O que me incomoda na PEC é todo aquele pacote gigantesco que eles botaram junto para poder gastar aleatoriamente, sem ter que fazer conta, sem ter que efetivamente administrar o Estado brasileiro, sabe? Essa é a parte que me incomoda.